Sai de perto de bem! O time sem tanque é Troll, na verdade. Pois, pois no ultimo tava só eu de tanque, só eu de tanque que me chamaram de Troll. Lol Nossa, meu mouse não tá legal, velho. É bom que você tenha desculpa. Desculpa. Ah, mouse. Pois é. A Elise não invade, não invade. A Elise invade. Então, depende da Elise, né? Tem Elise e Elise. Pegou essa merda. Acho que ela começou no top, hein? Não pegou. Não, não pegou. Não, Ramos. Você tá louco, Ramos. Tá bom, já deu tio. Já deu, valeu. Nossa, que isso, cara. Desses bichinhos aí você pegou só dois? Como assim, moço? Não pegou. O detalhe foi meu jamo grancando aqui, velho. Ui, pegou. É, velho. É, velho. É um saco, velho. Uhum. Vou pegar dois logo. Ah, moço. Doeu, hein. Ai, pegou ainda. Caralho. 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 Ganhou trocação não, hein, tio. Nossa, os caras é muito sérias. Primeiro, blood. Como? Como você vai carregar? Sim, mano. É, esse é como é isso? É, mas eu gastei tudo pra matar o cara, né? Pô, louco. Mas já se emocionou. Eita, folé. Não. Volta a base. Desenvolta. 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 Opa, uma eliza ali. Não, moço. Caralho. Doeu, 20 a 17. Tá bom. Ai. Nada aí, hein. Deixa eu perder o canhão. Não sei que era onda de canhão. Endymia. Cuidado, bot. Top, 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 top. Cuidado. Uh, boa. Ah, tio. Sério, tio. Vai fazer eu subir? Não precisa de sucesso não, tio. Ah, errei. Caramba. Perdi vida pra caramba. Pra ser lez, mano. Ela tá de red. Então, não é. Tô fazendo a terça. Ah, como... Vamos ver lez. Começa a fazer. Ah, se você fazer gota, né? Sim. Foda aí, né? Mais uma poção. Mais uma poção. Vai andar pra caramba. Descort? Ah, não descort. É. Meu, Mia. Endymia. Dragão, será? Acho que não. Dragão de água. Ô, moz. Não faz isso não, moz. Fazendo eu perder farm aqui é barro, hein? Não faz isso não. Ah, não faz isso não. Ah, não faz isso não. Não faz isso não. Mas eu já pego seis já. As varendas aqui. O que? Tem uma Elisa aqui. Não faz isso não. Ui. Que dói, hein? Esse trem da... Dando esse fofinho. Dói esse trem também, né? Ô, loucos. Hehe. Se eu avançar aqui, você vem com o PP ou o Jarn? Eu avançei o Jarn. Vamos sair, hein? Ah, não dá pra descer não, velho. Já repara. É, não dá. Nóis tá... Mata! Ah, o cara deixou, mas ele não matou, mano. Caralho. Ai, fodeu. Corre, Z. Ai, acho que sem marro. Não dá, não. Próximo. Caramba, mostra falhando pra caçando, mano. Abisso foi base. Oxi. Tô indo. Mano, não bata ainda. Não, tio. Ô, tio. Ô, louco. Ah, vai morrer. Boa. Dragão? Opa. 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 Valeu. Não dá pra fazer o dragão, não dá? Não sei. O que que tá atrás de mim? Opa. Uma elise. Tava, não vi. Pegando uns farms, hein, TK. Tá doido. Tô farmando players aqui. É. Fura aí. Fura aí. Acelera, moço. Pra eu perder esse farm na torre, cara. Cuidado. Lá embaixo. Eita. Morelão fechado. Vai. Uou. Matei. Boa. Boa. Vamos ver o mamatô tá bom. Voltou a mana pra, na hora, pra mim. Vamos pra levar essa torre. Leva não. A Riven tá ruim. Vai lá em cima, tio. Vamos passar essa lane aqui. Pô, saudades. Olha lá, eu avisei, hein. Tem jeito, né? Não adianta avisar. Ah, mas o suco aí chegou. O papai deve fazer morrer, hein. Ah, quebrou minha pinta agora. Quem? 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 Quem tava aqui? Vamos ouvir você falando. Entrei aí, mano. Vocês tinham falado que tinha alguém aqui. Tava preocupado. Ô, maus. Morreram por coisa. Ô, maus. Falha não, maus. Cuidado. Ele andou TP na... A toa. É. A tentativa foi boa, mano. Eu errei o range do negócio. Será que não ia dar um... Ah, não. Tem muito mina. Talvez dá, mano. Opa! Acho que foi um suporte pros quiabos. Coitado. Eu tô vendo ela. Por isso que eu tô aqui. Vai. Errou mesmo. O cara vaza. Só sai. Então, tinha uma eliza ali também. Vai lá, tio. Puxa lá. Tem dois. Tem dois. Não. Vamos que é fazer o dragão. Puxa lá. Tem que ajudar... Não, tira do pit, velho. E o TOO. É a eliza aí, velho. Não tem não. Não? Tom Saki? Ah, errei Tu zilei o outro Invencible Ui Ah, isso em mal você tá terrível, velho Ele morreu Vengar Mas tá todo mundo aí, hein Tá todo mundo aí Oi? Crossfire, joga, crossfire Não, não Você joga que jogo? Só low, velho Valeu, falou Falou Ah, morri, mano Sim Ele o surtou Sai daqui Sai daqui Nossa, troca bombinha Eu não vi, velho Ah, vai Não, tio, sai daí, tio Pera aí, morreu Não usou o Krak Boa Eu vou fazer Fechar minha bota Curar minha ping Não, minha ping tá lá no meio da Tchau Sai daí Sai daí O meu mouse falhou no ping Depende, velho Ô, cara, não comprei Ô, ô, EV Eu acho que você devia sair daí Sai daí, velho O cara tá sem vida Os dois, olha lá O cara ainda me pega a bomba do Hummm Errei O Zilean Leva o meio lá Ô Eu tô indo Eu tava puxando minha torre O Zilean tá aqui, ele não sai daqui Olha, velho Não sai Ele resolveu morar aí Boa Boa Bom, eu acho que eu termino de puxar aqui Não, mas tô Ah, tô tomando o cu Calma, tia Ah, mano, não Sério, velho Porra Ué, como que ele chegou aí tão rápido? Pra TP? Não sei, velho Ah, tem um Zilean aqui O Zilean chegou aqui Eita, Rengar Cai, Z Caralho, Z Porra Agora não dá mais Agora não dá mais A mina sumiu Não tá, né Nossa, eu morri Hummm O duro que tá esse Rengar tomando um couro com uma Rillian Tá, ele tá tomando tanto couro assim não, tá? Tá, vai lá como tá A Rillian tava ganhando Ah, morreu 3 vezes em seguida agora Ele tava com 1 kill A Rillian tava com 2x Dois do bot tá caindo Ele vai lá terminar de Ah, quem chegou aqui Ah, quem chegou aqui O Zilean subiu O Rillian desceu Falei Liz, no céu Opa, foi a Liz Ó A torre Vai cair nossa torre Na leva dele Vai dar Vai dar Levar a torre deles agora Vai dar Levar a torre deles agora Não, não é do Zilean Não é do Zilean não Ah, morreu O Zilean aí é da TP Ó, não deixei o Zilean da TP Tá, matei ele antes Uai, eu mudei o flash de botão Ah, vai se foder Caralho Morreu Não, matou ainda, boa Boa garoto Boa garoto também Levar a torre Boa garoto Cadê a Lucas? Acho que eu matei Eita, lagando Boa 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 Já pega esse bicho já Pô, tô em 3K na bag, velho. Vou base. Defende lá, limite. Como faz? Fecha rabalão de cara, assim. Ué, dá uns vários kills na bot lane. Não, vamos com o que faz, velho. Voltei pra base e fechei rabadão. Dá pipoca. Ele tá o Riven sofrendo, ô Ramos. Então, mora lá, meu amigo. Opa, opa. Boa. Ó, subiu aí. Não dá pra levar, velho. Eu vou levar aqui. O Zillian subiu. O Zillian desistiu. Tá me chegando aí, mano. Não deu tempo, velho. Fiquei preso na Lux. Filha da mãe, velho. Quer ver? Ah, ligação da luz, velho. Tome a ligação da luz. Ah, você brincou comigo, mano. Não, larga, 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 larga. Escudo, escudo, escudo! Escudo! Ah, demorou esse escudo seu. Demorou, mas... Boa, boa. Morreu. Eu tinha que ter usado o escudo. Quando você vê, ela soltou as coisas. Meu, você já solta o escudo na cara, velho. Não fala não. Agora todo mundo se matando, levando o jogo de boa. Morreu. Sai, 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 sai. Não se mata. Meu Deus, não adianta falar, não vai, né? Olha lá. Não adianta falar, não vai? Não, não sei como é. Está o time inteiro dos caras ali. Oh, God. Estou perdido sem saber para onde ir. Tentando chegar. Olha lá. Está longe. Ah, Deus. Não adianta pensar. Quero kill, quero kill. É tenso. Mas ganhando o jogo de boa, velho. A galera querendo kill. Pô, meu blue, vou pegar. Sai daí longe. Sai daí, sai sozinho. Sai daí, sai sozinho. Vou pegar meu blue. Será que vai mesmo? Você nem sonha em roubar meu blue. Será que você vai pegar seu blue? Mas será? Tanca aí, tio. Mota o blue. Calma. Tem tempo de recarga esse negócio aqui que você não sabia. Coesia atrás da Riven. Ai, ai, ai. Todo mundo no meio. Ele queria farmar. Oh. Olê. O que é isso? Aranha na bomba. Pra que que você te soltou, tio? Me explica. Nossa, eu vou morrer. Morremos por aí. Eu estou praticamente morto, velho. Não tenho nem o que fazer. Entrei na Uchi da Lazarenta, velho. Também. Também. Não. Essa aí não. Tem torre. Oh, God. Matou ele. Jesus. Vai, filho. É, mano. Não tem que parar de... Mas é o que eu estou falando. O pessoal está atrás de Kill, cara. A hora que eu entrei, eu vi ela soltando a ulti. Me fodi. Já sabia. Ah, na cara. Não tinha. Porque você está entrando em linha reta, tá ligado? Ele vai virar um monstro agora? Ah, está level 13, mano. Ah, eu não fiz essa cagada. Fiz. Fiz. Fiz, mano. Fiz. Ah, que jossa, velho. Mas é não. A nossa está indo, Fih. Parece que dá um... Pegar alguma coisa. Pegar alguma coisa. Pegar alguma coisa. Ou não. Está de boa. Vem resetar o blue, né? Saladinha. Boa. Pegamos o dragão. Ah, agora eu não vou errar. Tem alguém morto deles? Ah, errei. Ei. Ficou louco, louco. Caramba, essa Elisa está monstruosa, mano. Era uma boa calma, velho. A Elisa está morta. Baron. Não vai rolar. Ah, não vai rolar. Ah, velho. Tinha que fazer... Vamos levar a Victoria. Ah, que vontade de matar um... Um Newe quase sem vida ali. Vai, velho. Ele foi o base já. Não tem, não tem como. Ficou mano. Só sai, só sai, velho. Puxa bot. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai dar. Puxa a torre. Larga, fica atrás de kill. Escudo. Ficou. Ficou. Ficou bem na hora. Foi. Feliz morreu de novo, mano. Ui. Quase. Tem que saber que é de botuca ali. Mas é assim que você joga de Leblanc, velho. Ai, caramba. É assim que você joga de Leblanc. Tem que ficar na botuca. Afinal que o nego dá bobeira é ser pau. Na hora que os caras dão bobeira é ser pau nos caras. Essa é a força da LB. Por exemplo assim, tipo... Sabe quando você tira um ADC do jogo? Ah, sabia que ele ia fazer isso. Qual foi o ADC que tira do jogo? Ai, ó. Tirei o ADC. Falei pra você que eu tirava o ADC do jogo? Coisa roubada, velho. Ó a outra lá, fazendo uma festinha lá em cima. Ai, eu não vou lá. Não quero nem saber dela se você vir. Porque eu não aguento. Vou pegar meu blue. Vai lá defender tio. É. Deixa eu botar a base. Vou fechar meu Zônia. Fica mais fácil. Eu vou pegar o ADC do jogo. Deixa eu botar a base. Não há uma ação necessariamente grande. 539 de AP. A bala, né? Não tem problema, não. Nessa hora não tem problema. Não. Tio, 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 sai daí. Não tomou. Ah, ela pulou. Flechou. Chifruda. Chifrudinha. Boa, garoto. Ah, o W recupera pra cacete. Tem uma MF por aqui, velho. Cadê ela? Aqui ela. Hum, os caras me viram. Agora não estão me vendo. Boa. Quase morri, mas... Quase morri, mas valeu. O dragão de novo. Esse deve ser o Ancient One. Não. Ah, duas duas duas. Pra andar mais rápido. Primeiro, tu mata a River? Deixa eu ver como que tá. Depende, ela tá me combar não. Combar ela. Cuidado, 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 cuidado. Vai, continua. Tá morto. Eu não. Ah, mas tá. Oxe. Vamos. Vamos. Vamos, Jungle. Tem coisa aqui, tá? O que que é coisa? Tem mais aqui. Não tem problema não. Só vem 40 segundos, velho. Só puxa esse negócio aí. Vamos embora. Vai, Leyla. Hum, ai não, p*****. É, é uma ideia. Chegamos, mas... Filha da mãe, ein riktor f*****. Não, 4 times deles por... nossa, por 2 nossos 2 nossos, ta bom Ace Boa, ta bom, vieram tudo atrás de mim Só leva A Luke está ganhando dela Ai ai, outro Ace Fazer um Relay Fazer um Echo de Lourdes Ui Fazer bota de mobilidade no Ui Deve ficar engraçado Ah, ta dando calor agora Ai Deu tempo Mais um Ae Escude de mim Boa Ta rindo Ai Caralho Você é da manhutu Lazarento Tem que ter feito o Zonia Caralho Por que que eu usei? Bom, ai é com você né amor Ai é com você né amor Ai é com você né amor Só leva Só vai pro GG tio, só vai PK carregando Ah Tem que terbits Tem que ter através de mim Toic 7 À frente Honho Não, do go Tem que terugu Tem que ter 廚 Gel Geral then Real Real Ta R Tal J